Eu sou Marisa Helena, sou conselheira do Conselho Federal de Psicologia. Estou aqui para fazer um convite aos professores, alunos, a comunidade em geral, todas as pessoas que gostam da psicologia, que se preocupam com a formação em psicologia, a discutir as diretrizes curriculares nacionais. Nós sabemos que o futuro da profissão depende da formação que ofertarmos aos nossos futuros psicólogos. E sabemos também que o mundo passa por transformações diárias e que exige da ciência, psicologia e dos psicólogos que se preocupem com essas transformações e mudanças. Nós temos hoje vários tipos de sofrimentos, que são sofrimentos que têm a ver com as questões do espaço da cidade, com as relações produzidas no cotidiano, com a questão da violação dos direitos humanos. E essas questões precisam ser priorizadas nas novas diretrizes curriculares. Acima de tudo, precisamos formar psicólogos que façam uma leitura política e que compreendam que o sofrimento não é mais algo próprio do indivíduo, mas ele também é um sofrimento produzido coletivamente. E para chegar a essa reflexão é necessário entendermos as questões políticas que estão produzindo esses sofrimentos, que têm a ver com o mundo em que vivemos e que estamos inseridos neste momento e com as transformações advindas dos momentos atuais.